É, esse não faz nada, o do leite não faz nada. É ver se ele vem. Tu devia agora correr ali para a lagoa ali, aí tu entra ali onde os peixes ali. O que é ele? 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 Eu acho que não vem não. Parece que tem mais raiva do Gabelton do que... O que é ele? 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 Obrigado.